65 anos depois da expulsão de mais de 700 mil refugiados palestinos devido ao conflito, a Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina continua o seu trabalho interminável. Abrigar, alimentar e educar a população de mais de 5 milhões de refugiados. Legenda Adriana Zanotto De 1948 até hoje, a população de refugiados palestinos disparou, assim como o número de funcionários da ONU dedicados à causa. Aproximadamente 30 mil funcionários da ONURA gerenciam 700 escolas para as crianças palestinas e cerca de 140 clínicas de cuidados médicos para a população em geral. Tudo isso em meio ao incessante conflito, insegurança e escassez de financiamento humanitário. Os 7 bilhões de consumidores em todo o mundo enfrentam uma escolha. Reduzir o impacto da humanidade sobre o ambiente ou enfrentar um futuro de recursos esgotados e um planeta poluído. Essa é a mensagem do Dia Mundial do Meio Ambiente desse ano. Com a população mundial chegando a 9 bilhões e a extração de recursos globais projetada para alcançar 140 bilhões de toneladas em 2050, a ONU tem se preocupado. Segundo Steiner, no Dia Mundial do Meio Ambiente, todos podem perceber a sua responsabilidade com a Terra e se tornar agentes de mudança. Apesar dos progressos alcançados na luta contra o ebola, ainda há muito para ser feito. Isso de acordo com o secretário-geral Ban Ki-moon, que anunciou a convocação de uma conferência internacional sobre o ebola no próximo mês. Mais de 11 mil pessoas morreram devido ao ebola. Principalmente na Guiné, Libéria e Serra Leoa. E mais de 27 mil pessoas foram afetadas. No mês passado, a Agência de Saúde da ONU declarou a Libéria livre do vírus. O número de casos caiu na Guiné e em Serra Leoa. Mas agora que a estação chuvosa chegou, funcionários da ONU alertam que o transporte de suprimentos ficará mais difícil e que outras infecções com sintomas semelhantes aos do ebola poderão se espalhar. Consequentemente, mais pessoas serão testadas. Por isso, os países deverão ficar prontos para liderar a resposta. Minha apelo a vocês é claro. Nós estamos no último milho da resposta, mas o trabalho não está terminado. Nós precisamos de você persistir em apoiar a região, em apoiar a uma doença resíliente, zero casos, e depois começar a recuperar. Minha apoiar a região, em apoiar a região, em apoiar a região, em apoiar a região. Minha apoiar a região, em apoiar a região, em apoiar a região. Minha apoiar a região, em apoiar a região, em apoiar a região, em apoiar a região. Minha apoiar a região, em apoiar a região, em apoiar a região. Obrigado.